Já fiz a transação, o patrocínio é forte, já tô fechadão com o dono da Lacorte O magnata da Oakland já quer encostar O investimento é pesado, não dá pra duvidar Pois não dá pra duvidar Nós tá como, tá como, nós tá contando nota Tá como, tá como, moleque, forga, forga Tá como, tá como, a família tá da hora Oi, a família tá da hora Nós tá como, tá como, nós tá contando nota Tá como, tá como, o moleque, forga, forga Tá como, tá como, a família tá da hora E a família tá da hora Já fiz a transação, o patrocínio é forte Já tô fechadão com o dono da La Corte O magnata da Oakley já quer encostar O investimento é pesado, não dá pra duvidar Pois não dá pra duvidar Nós tá como, tá como, nós tá contando nota Tá como, tá como, moleque, forga, forga Tá como, tá como, a família tá da hora Pois a família tá da hora Nós tá como, tá como, nós tá contando nota Tá como, tá como, o moleque, forga, forga Tá como, tá como, a família tá da hora Pois a família tá da hora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau E aí